Olha, ladrões invadiram e roubaram uma loja de departamentos dentro de um dos maiores shoppings de Aparecida de Goiânia, que fica ali na Avenida Rio Verde. Os criminosos teriam usado uma faca para render um segurança do comércio. Eles levaram mercadorias do local. Veja aqui. As câmeras de monitoramento da Prefeitura de Aparecida gravaram a chegada da dupla ao shopping que fica na Avenida Rio Verde. Os dois andam distantes para não levantar suspeita. Um de camisa social e calça jeans e o outro de bicicleta. Eles entram na primeira loja de departamento e lá cometem o crime. Pegam peças de roupa. Na saída, um deles foi abordado pelo segurança. E com uma faca, ele reagiu e ameaçou o funcionário, que precisou recuar para não ser ferido. Assim que a dupla fugiu, a polícia militar foi chamada. Com as imagens do circuito, ficou mais fácil identificar os envolvidos. Um deles tem 17 anos e o outro 21. O maior foi indiciado pelos crimes de roubo e corrupção de menor. Segundo a polícia, ele responde em liberdade a quatro processos criminais por roubo, um por furto e outro por tráfico de drogas. Vocês percebem o abuso do criminoso? Em plena luz do dia, o relógio está marcando 10 horas da manhã, não sabemos se está certinho o relógio, mas dia de dia. Movimento intenso de um lado ou de outro. Gente passando na rua o tempo todo e mesmo assim, eles não se sentem intimidados. Câmeras de segurança, não só essas câmeras das ruas, mas também do próprio comércio, porque em cada loja, num shopping, tem câmera. Fora as câmeras de dentro do shopping também. Mesmo assim, os criminosos agiram assim, tranquilamente. Entraram, agiram, invadiram loja, invadiram o shopping, levaram mercadoria sem o menor medo de serem pegos, de serem identificados, de serem presos. Até quando isso vai acontecer? Nossas leis são falhas, né? Infelizmente. Podem ser presos, mas são soltos rapidamente.